e aí docente hoje iremos gravar mais um vídeo de noite o nosso assunto de hoje é o King e Dora já aproveita que a cara deixa o like King e Dora hoje é o alvo do Godzilla ai que saco mano oi vo oi vo assim tem coisa difícil pelo filme sim é sobre astronauta tem coisa difícil mas eu não sei o que é tem a cabeça alienígena esse é esse é King e Dora e monstro zero foi King e Dora é um dragão de três cabeças criado pelo sujito que eu tô eu tô primeira vez no filme Dora destrui monstres seu sua 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 ele são com a cabeça caldo se a ordem da idade que agora é verdade as opções não foi errado foi o que dói já revista motores que dó godila bota que agora já monta a moda tec seu controle foi cortado em em astro monstra gotila vassu gigan gotila vassu gigan e doria a gente não é muito mais triste é a torta aliás a gente lá com cabeça dura a mente e no meio Aquele que acaba do meio ser dominante. E King Dora destruiu o monstro mal. Eles foram fazendo três moitas. Só foram descidas. Eles destruíram a terra. Mas foram três monstros que fazem o seu caminho. E Vitor, Trance. King Dora. King Dora. Intrigiu a indição do dinossauro. E Ribifo ao mundo a três. A terra não vai desfitar o idade. Enquanto o outro King Dora. Mota. King Dora. Enjai em muito a lado da Tec. King Dora. Deus do céu. King Dora. O todo era fazendo o Japão. Bom. Inclusive a primeira vez. Então. Origem. King Dora. Foi o estado de infraestrutura. Digna. Fácil. Onde foi o meu ponto. São. Na era Shawa. King Dora. É um dragão de indica. Tá com o vento sozinho. Me adianta a traça. Isso não é. Foi o que tá com a terra. Só de testes. Tanto. Os tiris. O peão. São terra. Os garogas. Os garogas. Criado. King Dora. A gente. Olha. Monstro. E aí. King Dora. Godzilla. O que tá com o vento do tempo. Futurianos. O Japão passado. Meu Deus. O balco. Ele é o site. O que tá com o vento? O futuro Japão. Dorox. 1924. 1924. Do bom. E do gene. Casta. Filho. Tio. Falha. King Dora. Começou. O filme. Os olhos que era. King Dora. Invenso. Show. Não é. Dígena. Aquele fã. Fã. Aquele fã. Me informou. Outro. King Dora. Hoje. Canta. Do deseo. Guidorah. Não é. Já tô atrás. Conta. Eles são do dinossauro. Cretácea. Coisas. Eles. Humana. E finalmente. Inclinamente. Crianças. Encontro. Outro. King Dora. Gigante. Tito. Muito alto. Tudo com. Fã. Últico. Primeira vez. até única vez que dá ver quem adora deus do céu outra barra com o ente uma dor hoje o dela de oito cabeças dos japoneses outro para poder me adianta dorme embaixo muito fujo muito fujo guerreiros pela alva de 15 séculos ou 20 mortos você usa oito cabeças de três sobre falar que dó que dó até a altura 1911 eu vou dar você 22 de altura eu acho eu comentei aqui não sei o que são tipo o pescoço de anos não sei bom galera esse vídeo eu vou ficar aqui espero que vocês tenham gostado de deixar esse canal até próxima fui